É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar É demais É só isso Não há paz Tudo o que quer de mim É a paz É a paz É a paz Tudo o que quer me dar É demais É só isso É a paz 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 Tchau, tchau.